Bom dia aí, o Dair do canal O Danunes Kung Fu trazendo pra vocês a beleza da floração aí, ó Tá mais completa, eu mandei um vídeo aí, tá? Não tá assim aberta, então aí, ó Tá igualzinho aqui as mudas que eu mandei lá pro... a muda, né? Ele deve tá com as mudas agora, mas foi uma muda que eu mandei pro Daniel também, lá de Alagoas, tá? Daniel Santos, a L, né? No canal dele, eu acho que é Daniel Santos, a L ou... Aquela Alagoas é mais quente que aqui, né, gente? Lá fica mais tempo aberto, ali, ó Mamangava, tá? Tem muitos aí, ó, muitos bichinhos, tá? O vídeo vai ser meio curto, porque meu celular tá com a bateria pesada, certo? Aí, ó, lá atrás, olha só que cacho bonito, tá? Aqui é o pé dela ali, ó, tá vendo ali, ó? Tá? Os espinhos vocês podem cortar, né? Eu não tenho problema O Araplonobis dá folha, flor branca, né? Folha verde Comestível, tá? Comestível O nome científico dela é... é perisca? Coisa assim, tá? Aqui, ó Ela já abriu, ela já... esse tom... a... a chocolate quer dizer que ela já abriu a flor, tá? É folha flor velha já Porque ontem eu notei que já tinha aberto E fechou, então ela dura aí uns dois dias Entre dois a quatro dias, conforme a sua região E aí O que é isso?